Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, o Alfredo já está na SIG aqui em Três Lagoas, já está com o delegado e vai trazer detalhes pra gente agora a respeito aí desses homicídios que foram registrados aqui em Três Lagoas e que já foram esclarecidos pela polícia. Alfredo, é com você. Isso mesmo, Ana. Dois homicídios, dos dois que chamaram bastante a atenção, muita repercussão por conta da forma que cada um aconteceu. O primeiro, o de um trabalhador que teria sido morto em um ponto de ônibus enquanto aguardava o transporte para ir ao trabalho por conta de um crime passional, um descontentamento de uma mulher que não aceitando a recusa de não ter ali o seu afeto acolhido pelo homem que era honesto, trabalhador, casado, pai de família e não queria trair a mulher, acabou sendo morto numa rede de intrigas construída aí por essa mentora. E desde então a polícia vinha caçando informações sobre o suspeito dos disparos. E o SIG, é claro, não deixou barato, conseguiu identificar e conseguiu prender essa pessoa. Com isso, eu vou conversar agora com o doutor Ricardo Cavanha, delegado do SIG, que está chefeando essa investigação e não só essa outras. Doutor, primeiramente, bom dia. Como se procedeu desse crime que chamou bastante atenção e desse suspeito aí que foi preso depois dessa intriga feita por uma mulher que, por despeito, acabou encomendando a morte de um trabalhador? Bom dia. Pois é, esse crime ocorreu no final do ano de 2021, em dezembro de 2021. E desde então, na ocasião, um cidadão trabalhador que aguardava o ônibus justamente para ir ao seu trabalho, ele foi executado com diversos disparos de arma de fogo, depois apurado ser pistola 9, calibre 9 milímetros. Foram efetuados mais de 16 disparos. E, na ocasião, as investigações foram desencadeadas aqui pela SIG e pelo Núcleo Regional de Inteligência, quando, então, chegou-se a apuração do envolvimento de seis pessoas. Na ocasião, foi representado pelas prisões preventivas dessas pessoas, antes pela prisão temporária, depois pela prisão preventiva, e cinco foram presos, só que um conseguiu se evadir. Desde então, as diligências vinham sendo feitas para localizar esse indivíduo. Apurou-se até que ele teria ido para o estado do Maranhão, ele permaneceu lá no estado do Maranhão por algum tempo, e a gente sempre, com as investigações, tentando rastreá-lo, localizá-lo. Até que, com um esforço comum de várias forças de segurança, com o apoio da Polícia Federal, nós recebemos uma informação que ele estaria na cidade de Andradina, na sexta-feira, pela manhã, nós recebemos essa informação. Com o apoio da Polícia Civil da cidade de Andradina, apuramos exatamente o local que ele estava, e no final da tarde, a nossa equipe foi até Andradina, e em ação conjunta lá com o pessoal, com a Polícia Civil de Andradina, conseguiu abordá-lo e dar-lhe a voz de prisão no momento em que ele estava no supermercado daquela cidade. Delegado, ele chegou a comentar a parte dele, se foi passada para ele a informação do que seria o crime, ou ele deu aquela mesma versão que foi inventada na época do crime? Oficialmente, ele nem manifestou, a partir do momento em que foi dada a voz de prisão, e a ciência, os direitos constitucionais que lhe são assegurados, ele permaneceu calado, sem manifestar nada sobre o ocorrido, apenas foi cientificado, do seu mandado de prisão, motivo, e aí ele foi recolhido ali às celas da 2ª Delegacia de Polícia Civil lá de Andradina. A arma não chegou a ser apreendida, né? A arma foi parte da investigação anterior, né? O que sobrava, o que restava, o que restava para findar com total sucesso essa investigação, era a prisão desse indivíduo, que era o único foragido. O restante foi tudo apurado, à época dos fatos, durante o inquérito policial. Agora, o outro caso, doutor, que chamou a atenção também, que o SIG acolheu e conseguiu ilustrar rapidamente, foi o caso do Adalto, que foi morto no mês passado, por conta aí de um esfaqueamento. Foi encontrado pelo filho, e rapidamente o SIG conseguiu identificar o autor, e também aí as motivações. Isso, correto. Ali a gente, a partir do momento em que aconteceu esse crime, né? Esse homicídio, nós aí, as equipes, novamente do Núcleo Regional de Inteligência e aqui da SIG, passou a deflagrar ali investigações incessantes para tentar identificar ao menos um indício de autoria. As investigações, as diligências foram bastante positivas, a ponto de chegar a uma informação de um indivíduo que seria suspeito, que teria um relacionamento, uma amizade com a vítima e que teria aparecido ali na casa da vítima na data dos fatos, já no final da tarde, início da noite. De posse dessa informação, que era a única coisa que nós tínhamos, desse cidadão que tinha uma amizade com a vítima e teria estado ali na casa dele na data dos fatos, fomos até esse cidadão, quando, ao abordá-lo, né, identificar, para a gente conversar, ele apresentou, nós solicitamos que ele apresentasse o aparelho de celular dele e ele apresentou o aparelho que pertencia à vítima. A partir daí, as diligências foram desencadeadas, de uma maneira mais centrada nesse suspeito, novamente um esforço do Núcleo Regional de Inteligência e aqui da SIG foi se apurando cada vez mais indícios de seu envolvimento, com análise de câmeras de segurança, as equipes de investigadores aqui da SIG fizeram todo o traçado do momento em que ele sai, que o suspeito sai da casa da vítima, foi feita toda a diligência acompanhando todas as câmeras de segurança em que ele foi passando, e isso foi detalhando ponto a ponto até o momento em que ele chegava à residência dele. Durante essa análise, observamos em que ele estava com uma bicicleta muito parecida, a que pertencia à vítima, bem como com uma bolsa, uma mochila, que também familiares da vítima disseram pertencer à vítima. A partir daí, e com oitivas de algumas testemunhas, nós conseguimos elementos para representar pela prisão temporária desse cidadão. O que foi deferido como manifestação positiva do Ministério Público e acabou o juízo da primeira vara criminal aqui de Três Lagos, determinou a prisão e a busca e apreensão na residência desse jovem e que terminou com a diligência com total sucesso. Doutor, ele chegou a comentar uma aportivação do crime? Olha, isso está vinculado ainda à investigação. A investigação está em andamento e o sigilo dessa investigação é primordial para que a gente possa concluir com total sucesso. Ele vai responder pelo crime de homicídio qualificado ou vai evoluir para um homicídio seguido de roubo ou latrocínio? Não, a princípio, este crime está sendo investigado por homicídio duplamente qualificado, pelo meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima e furto, porque houve a subtração de alguns bens da vítima. Só que estamos falando que isso está em inquérito policial ainda, está em andamento. Não há conclusão definitiva se serão exatamente esses crimes. Mas, a princípio, seria o homicídio duplamente qualificado e o furto. Tudo bem. Doutor, muito obrigado. Parabéns ao senhor e à sua equipe e um ótimo trabalho. Agradeço. Um abraço a todos. Ana, o pessoal achou que ia ficar impune, passar escondido, mas não teve jeito não. O doutor Cavanha, junto com a equipe, rapidinho conseguiu colocar a mão neles e apresentá-los à justiça para que os mesmos possam ser responsabilizados pelos crimes, se assim entender a justiça, Ana.